E fai galera, hoje eu tô mais no vídeo, vídeo, hoje eu tô jogando Istanbul Guys, mais um vídeo E hoje a gente vai mais uma rodada, ae! Então já deixa o like, inscreva no canal e bora começar Então já vamos rodar o giro grátis, então vamos lá, ó Vem uma skin, vem uma skin É muito difícil galera, vem uma skin, ó Vai, vai, vai não! Olha, uma, uma, uma ficha Galera, agora vamos colocar uma skin aqui pra dar sorte pra nós Então vamos com a do dinossauro E galera, não se esquece de deixar o seu like, inscrever no canal Ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo Então bora lá começar essa fase Essa aqui é a fase, ó, pula aqui, pula aqui Ae, todo mundo passou Aqui tem que esperar galera, ó Estou esperando Estamos indo direto Estamos passando direto Quase caí aqui da cadeira Mas vamos lá, ó Eita! Eu só encostei ali, oxi! O jogo tá querendo trollar Eu só encostei ali, oxi! Vamos chegar em décimo lugar Ae! Ae, ó, hoje eu quero ser campeão, hein Hoje eu quero E se vocês não assistiram os outros vídeos Entra aqui no canal para assistir as outras playlists e os vídeos estambulgais Ah, essa fase é a pior É muito chata essa fase Eu nunca consegui passar daquele final lá Olha, ó, tá vendo? Por enquanto é fácil Qual você vai? Eu vou nessa aqui Ó, passei Ah, sim, é Só passei derrubado Ó, ae, pula, ae Ae, ó, tô bem Ah, isso Por enquanto tá de boa galera Mas naquela fase ali de subir, galera É muito ruim E essa marreta aí fica girando, né? Parece do... Oi, 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 galera, ó Você tem que pular aqui E tem que pular na hora certa Ae, vai! Não! Não, galera É muito difícil Vai, pula Pula E agora? Não! Meu Deus Só falta um Dois Se eles chegarem Falta um Já era, galera Já era Já era O cara chegou Meu Deus Perdemos Nossa E não se esquece, galera Deixar o seu like Inscreva-me no canal E bora... E bora de novo agora Agora eu não quero perder Agora eu vou ter que me concentrar Ah, essa aqui é fácil A gente já tá profissional Antes essa aqui era igual àquela outra Mas agora é fácil Depois de pegar a manha, galera É, agora tá bom Mas galera, sabia que eu tô sabendo de um segredo Que você não precisa passar daquelas pontes? É só dar dois pulos que já vai? Hum... Aprendi esse segredo Então vamos lá Agora vamos pular aqui Ó, deixa eu pular aqui Nós temos... Nós estamos fazendo uma série de vídeos tambogais E vocês estão gostando muito E a gente quer todas as skins Então vamos por aqui Não é porque não pode ser na... Minha missão é conseguir todas as skins Então vamos pular, ó Ah, não Ai, não Ó, os bichinhos Foi burro Aí, ó Cheguei primeiro Olha essa bagunça, galera Só pra chegar Meu Deus Olha essa skin, galera Essa skin eu quero Gostei Porque é a do skin do bebê pintinho Ah, não Bebê pintinho Tá uma bagunça doida aí, hein, galera Mas eu torço pra um bebê pintinho Olha e outro Já era, gente Tchau Fui Agora vamos para a final Então vamos lá Galera, ainda não é final Na verdade, não Vamos... Não, galera Olha essa fase Ah, não Vácuo Vamos lá Galera Galera, vamos lá, ó Pular, ó Vamos ficar por enquanto aqui Não Não Que que foi isso, galera Olha isso O cara deu um tapão nas minhas costas Deve ser que ele colocou emoji De sopa e deu um tapa Agora vamos lá no giro grátis Agora Já cortei aqui as propagandas Pra o vídeo não ficar longo E vai, vai Não Ah, ganha só 15 gemas Mas a gema a gente pode comprar É pacote Então Vamos agora Vem, 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 vem 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 Vai, vai, vai Não O jogo nunca quer Deixar Sempre trola a gente Na hora que vai parar E não se esquece, galera De deixar o seu like Inscreva-se no canal Ativar o sininho Para não perder nenhum vídeo novo Ah, vem a skin da médica Enfermeira, né Ó, conseguimos Tomara que venha mais uma Venha, 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 venha Vem, 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 vem E vamos tentar ser campeões Né Dessa vez Será que essa skin vai dar sorte? Então Deixe seu like Inscreva o canal Ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo novo Então Agora Vamos lá Ah, essa aqui é fácil Esse mapa É, esse mapa é difícil um pouco Só porque desliza Ah, não Caí Meu Deus Eu tenho que prestar atenção Na próxima vez Eu não tenho que ir correndo assim E se você ficar batendo nesse negócio aí Vai empurrar a gente Mas Mas Será que A skin do dragão Solta fogo? Desvia Desvia Ae Desviando Desviando Tá deslizando Tá fazendo drift Ah, caí Ah, vamos lá de novo Ah, não Tomamos na cara Tá de brincadeira Ah, foi na perna Ah Ó, pelo menos isso aqui ajudou Olha a skin do dragão, galera Quase, quase Eu perco Agora Eita Esqueletinho Tá bugado Ah, chegamos Olha Eu tenho essa também Mas ela é de cor diferente Ou ela é da mesma cor Adeus Caras Olha aquela skin do dragão Agora vai ser a semifinal, galera Eita, galera Eita, galera Essa aqui é uma das piores, hein Eu já joguei uma vez Já ganhei uma vez E nunca mais ganhei Ó Então vamos lá Então vamos lá Tem que esperar a hora certa Mas eu vou subir ali em cima daquela montanhinha Mas eu não caí Galera, nesse jogo é cheio de bugs Dá pra você trapacear nas fases Mas eu jogo honestamente Eu jogo como o jogo pediu Então, ó Deixa eu pular aqui Pular aqui Agora pula aqui Pula aqui Tem que pular na hora certa Senão, ó Já era E já vai logo deixando o likeão Para a gente ser campeão Eu vou dar uns minutos para você deixar o like Se eu chegar na vaca O like já tem que tá, ó Deixado e se inscreve no canal Vai, 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 vai Desviando, desviando, desviando Vamos esperar, galera Vamos trollar Agora Nada Vai que eu espero ir dar um bug Eu não Ó, só falta três pessoas Duas Uma Falta uma pessoa Já era, cara Já era Agora é só os prós para a final E quase cair de novo da cadeira E já vai deixando o seu like Inscrevendo o canal Ativando o sininho Para não perder nenhum vídeo novo Ah, essa aqui a gente já é pró Já conseguimos duas vitórias dessa Então vamos lá, ó Você tem que ficar o máximo possível em cima Para você conseguir sobreviver O último que cair é o campeão Tipo, se todos já caírem e eu caí sem querer Aí eu já sou o campeão Mas se Opa, opa, não Galera Cai Eu tava Eu tava Vamos tentar ficar aqui Eu tava explicando O jogo não dá nem pra parar Agora vamos lá, ó Pula aqui Opa, opa Ó, tem dois carinhas aqui Tem o esqueleto vermelho Um já caiu Outro já caiu Tchau esqueleto Só tem dois, galera Então, ó A gente não pode ser Passar vergonha Que tem muitos caras pró Então vamos lá, ó Eita Ó, eita, eita Galera Quase caí É o último andar, galera É o último andar Opa, opa Ah, galera Conseguimos No último segundo Olha só O Davi Games ganhou Mas Então, galera Esse foi o vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Falou Fui Tchau Tchau